Vamos tentar encontrar soluções para esta equação. Uma estratégia possível é usar o que se chama método das equações disparáveis. Por uma variável para um lado, outra para o outro. Qual é a variável que está aqui implícita? Digamos que isto seja uma função y de t. Esta derivada é na verdade dy de t igual a 4y. E o que vamos querer fazer é passar os y para a esquerda e os t para a direita. dy sobre 4y igual a dt. Isto, à primeira vista, não é completamente rigoroso, mas é uma heurística que funciona de forma relativamente segura com uma pequena precaução. Só podemos dividir por y se o y for diferente de zero. Portanto, deste momento em diante, nós estamos a assumir y de t diferente de zero. Este método só vai encontrar soluções que satisfaçam esta condição. Bom, com isto podemos fazer a primitiva dos dois lados. A fazermos primitiva dos dois lados. Daqui temos 1 quarto de logaritmo de y. Daqui temos t. Agora, mais uma constante. Há na verdade uma constante à esquerda, outra à direita, mas se juntarmos do lado direito podemos combiná-la só numa. Bom, queremos livrar-nos do 4, queremos livrar-nos do logaritmo. Ficamos então com logaritmo de y igual a 4t mais outra constante. Vamos manter o nome porque não precisamos dele. Isto é 4c para a antiga c. Isto é uma nova constante. Para eliminarmos o logaritmo, vamos então fazer exponencial. Exponencial de 4t mais constante. Agora, vamos separar. Isto dá exponencial de c vezes exponencial de 4t. Isto é uma constante positiva. Mas só temos aqui o módulo de y. Significa que o y é, na verdade, mais ou menos a constante positiva vezes 4t. Se agora combinarmos esta constante com o sinal, fica k exponencial de 4t. E quem é o valor de k? Bom, se substituirmos t igual a zero, vemos que y de zero é igual a k. Portanto, isto é, na verdade, y de zero exponencial de 4t. Por causações, isto método só funciona se o y for sempre diferente de zero. Porém, se o y for igual a zero, nós podemos dizer do princípio y é constante igual a zero e claramente é a solução. Portanto, a resposta final é compatível com esse caso, mas o caminho não é. Se o y for positivo ou negativo, nunca muda de sinal. Portanto, nunca se cruza com esta restrição. O teremo de picar, que se aplica a esta equação, se uma solução passar por y igual a zero, não pode haver outra que passe pelo mesmo ponto. E como já encontramos, y constante igual a zero tem que ser essa. Portanto, isto, de facto, inclui todas as soluções. Outro exemplo de equação separável. Esta é um pouco mais confusa, mas vamos fazer a mesma coisa. Vamos isolar y para um lado, 3 para o outro. O primeiro passo é combinar os y de linha. ficamos com t menos 1, y de linha. Vamos mandar este para o outro lado. Já vamos ver porquê. Aqui temos t quadrado mais y quadrado mais t quadrado, menos y quadrado mais 1. É razoável perguntar porque não deixamos este y ficar do lado direito. A razão é a seguinte, quando aqui substituímos o y de linha por dy dt, este dy tem de facto que não se misturar com os outros, porque os outros vão receber um dt. Então, se vão receber um dt, vai mais tê-los do lado direito e tentar fatorizar de alguma forma para conseguir, juntamente com alguma outra coisa, trazer o y quadrado mais 1. Vamos ver o que é que acontece. O lado direito, podemos pôr aqui t quadrado em evidência, y quadrado mais 1. Observar que o y quadrado mais 1 passou a ser um fator comum, y quadrado mais 1, t quadrado menos 1. E agora sim podemos fazer, passar isto a dividir para cá. dy sobre y quadrado mais 1 é t quadrado menos 1 sobre t menos 1 vezes dt. Condições envolvidas. y quadrado mais 1 tem que ser diferente de 0, e é, isto é sempre positivo, e t tem que ser diferente de 1. Portanto, a solução que encontremos pode deixar de funcionar quando chegamos a t igual a 1, mas antes disso, não deverá ter obstáculos. Isto pode ainda ser simplificado, isto é uma diferença de quadrados. Em cima, t mais 1 vezes t menos 1, o t menos 1 cancela, e fica apenas t mais 1. Bom, vamos primitivar dos dois lados. A primitiva deste lado é o arco tangente deste lado, t quadrado sobre 2, mais t, mais constante. Vamos determinar, antes de avançar, qual é o valor da constante. Em y, em t igual a 0, y é igual a 0. Portanto, ficamos com arco tangente de 0, igual a 0, mais 0, mais constante. ou seja, a constante é 0, ou seja, y é a tangente de t quadrado sobre 2, mais t.